Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal JD Bela Vista Drones, tudo bem com vocês? Espero que sim! Forte abraço à equipe da AJR Turismo Recife! Assim que essa fase passar, estaremos juntos novamente, se Deus quiser! Quero agradecer especialmente a todos os amigos e amigas que comentaram no vídeo anterior e deixaram aquele like para o nosso canal. Muito obrigado pessoal, isso é muito importante, eu agradeço demais! Hoje, sobrevoaremos a Lagoa do Paraíso. O restaurante Lua Cheia foi um dos dois locais escolhidos por nós para apresentarmos a você essa linda lagoa, que faz jus ao nome que tem. O restaurante Lua Cheia é de estrutura rústica, no entanto, é bem aconchegante e tem um ar de sítio, que mistura a brisa e o sol do mar com as sombras das árvores frondosas. Aqui, a gastronomia é farta e as opções são bem variadas, desde um simples caldinho de beijupirá, até o famoso camarão no abacaxi, prato típico da região e que recomendo para o almoço. Há barcos à vela que podem ser usados para passeios nas tranquilas águas da lagoa e os conhecidos caiaques que fazem a festa da criançada. O ambiente é agradabilíssimo, com redes espaçosas armadas entre árvores, palhoças na areia, bem na beirinha da lagoa, balanços e mirantes em madeira que nos fazem lembrar as mil e uma noites árabes. Assim, os preços são módicos e não pagamos para entrar no ambiente, diferentemente do The Alknist Beach Club, que mostraremos no próximo vídeo. Não percam, pois é um voo para ficar na história. Infelizmente, nossa estadia nesse cenário magnífico foi acompanhada de céu nublado e alguns chuviscos, mas nem mesmo isso apagou a beleza dessa maravilha da natureza. Gente, vocês imaginam quantos quilômetros quadrados de extensão tem essa lagoa? Então, pasmem, são mais de 15 quilômetros quadrados e mais de 10 restaurantes que servem como ponto de apoio distribuídos em sua orla. Com águas sempre tranquilas e super transparentes, esse destino com certeza fará você pensar, valeu a pena estar aqui. O cenário da Lagoa do Paraíso é o mais completo possível. Você encontrará algumas dunas cercando a lagoa, assim como muita vegetação. Apesar de estar bem pertinho da Praia de Jericoacoara, as águas, como eu falei anteriormente, aqui são doces, o que favorece o banho. Elas são também muito tranquilas, sem ondas e sempre rasas. É uma atração que não pode faltar na sua viagem para Jericoacoara. Este é um lugar em Jeri que considero imperdível para sentir a natureza tocando você. A Lagoa do Paraíso é um cartão postal com firma reconhecida de Jeri. Sem dúvida, ficar tirado nessa praia de água morna e cristalina, é um programão para relaxar e curtir as férias. Não apenas turistas disputam as redes que ficam dentro da água. Essa é uma foto clássica que você tem que tirar. Como também se divertem quando saltam do trampolim na água. Como falei anteriormente, a Lagoa do Paraíso tem 15 quilômetros. de água doce e transparente, cercada por dunas. É uma área de preservação ambiental, onde não pode circular nada a motor. Apenas canoas e barcos a vela são permitidos. E então pessoal, gostaram do voo de hoje? Já sabiam ou conheciam esse lindo lugar em Jeri? Deixem seus comentários, o like também é importante pessoal. E compartilhem com os amigos e familiares nossos voos. Aguardo vocês no próximo voo, que será no aniversário do canal. Dia 31 de março de 2020, às 20 horas. Nesse dia, apresentaremos o maravilhoso The Alchemist Beach Club. Tenho certeza que vocês vão ficar impressionados. Conto com a presença de vocês, ok? Obrigado pessoal, vem voar comigo, porque de cima é mais bonito. Forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau! E aí E aí E aí